Vem dançar o reggae, reggae, reggae do latil ca, relo, relo O reggae do Betinho Carreira é um cavaleiro legal, ele gosta de reggae que é sensacional Ele sempre chama a turma e todo mundo vem, porque o reggae do Betinho é o reggae do B No clube do Betinho quando a festa começa, o DJ toca o reggae e fica o tom aberto A galera se ajeita numa dança genial, o reggae do Betinho é sucesso nacional Vem dançar o reggae, reggae, reggae do Betinho Carreira é o 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 reggae do Betinho A taxinha dança bem de passinho em passinho E a baby elefante usa a tromba e o rabinho O gato é pé, dança o reggae da floresta Com perninha de águia, dança o reggae como um índio O jacaré é do bumbum, bate o rabo até que dói Ele aprendeu o reggae, com o maldoquinho, best boy Vem dançar o reggae, reggae O reggae do netinho, carreiro Vem dançar o reggae, reggae O reggae do netinho, carreiro, carreiro Vem dançar o reggae, reggae O reggae do netinho, carreiro Vem dançar o reggae, reggae O reggae do netinho, carreiro O Betinho Carreira é um cavaleiro legal Ele gosta de reggae que é sensacional Ele sempre chama a turma e todo mundo vem Porque o reggae do Betinho é o reggae do rei No clube do Betinho quando a festa começa O DJ toca o reggae e fica o bom abessa A galera se agita numa dança genial O reggae do Betinho é sucesso nacional Vem dançar o reggae, reggae O reggae do netinho, carreiro Vem dançar o reggae, reggae Vem dançar o reggae, reggae O reggae do netinho, carreiro Vem dançar o reggae, reggae O reggae do netinho, carreiro Vem dançar o reggae, reggae Vem dançar o reggae O reggae do gatilcarreiro Vem dançar o reggae, 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 o reggae do gatilcarreiro A CIDADE NO BRASIL